Você conversa com ele, ele mostra as tatuas e tal. Toma um ayahuasca. Ayahuasca eu não sei se ele toma, eu tomei. Já tomou? Eu tomei. Você tomou também? Tomei. Quantas doses você tomou? Eu tomei duas só. São três doses na que eu fui. Três doses. Eu só consegui tomar duas. Foram, foi duas vezes eu tomei três e três vezes eu parei na segunda. Onde você tomou? No meio do mar? Tomei no Xamanismo Sete Raios. Essa galera é muito boa. Aliás, abração pro Felipe. E, pô, é uma galera muito legal, cara. Com o convite da Ellen, uma amiga minha. Ela, pô, tem que conhecer e tal. E eu sempre tive curiosidade, né? E é muito legal você poder entrar em contato e conhecer a medicina da floresta, né, cara? Medicina que você vê que tudo vem da natureza mesmo. Tudo é real, sabe? Não participa dessa química, da indústria química. Falam que tem esses caras que falam da... Como é que chama? Quando você tem mania de perseguição... Como é que chama quando o cara... Ai, cacete. Esquizofrenia? Não, é... Não, mas o que que é? Como é que é? É que eu esqueci a palavra, por isso que eu não tô lembrando. Imagem ação, vai. Mas se eu lembrasse, eu podia lembrar. Conspiração. Teoria da conspiração. Falam que cada remédio desse que você vicia, ele te leva a outros sete remédios. Então, principalmente de depressão e outras coisas. Então, você tem que tomar muito cuidado, realmente, ao você querer se medicar, né? Tem que ver, realmente, a importância do remédio, sabe? Precisa mesmo? Não precisa? Muitas vezes você busca na natureza, você busca em homeopatia, você consegue se livrar, sabe? Eu vi casos de pessoas que tomavam sete remédios, oito remédios e, de repente, conheceram a Ayahuasca, tomaram a Ayahuasca e, hoje em dia, não tomam mais remédio, sabe? Conseguiram se livrar desse... O vício do remédio. O remédio tem que ser extremamente necessário, né, Bruna? Lógico que a medicina tá aí pra ajudar a gente, mas precisa ser necessário. Você não pode sair se medicando por qualquer coisa. Porque ele tá alterando coisa dentro de você, né, cara? Exatamente. E aí, eu fui conhecer e foi muito bom, né, cara? Muito louco, né? Teve um ritual todo, de preparação, né? Uma pirâmide. A gente foi vendo uma pirâmide com um som legal, sabe? E uma galera bonita, assim, né? Uma galera bem, uma galera bonita, assim, sabe? Com saúde. Quando eu fui lá, eu botei fé ali, cara. Chamou o cara bonitão, tal, tal. A mina dele, a galera toda, tudo. Galera bonita, assim. Aí, falei, pô, acho que tem a ver. Porque é foda também. Você chega num lugar pra tomar o negócio e tem um cara com furum. Os caras caídos no chão, vomitados. É, o amarelo. O cara destruído, com as feridas. Fala, não vou tomar essa porra, né? Mas foi muito bom, cara. É um sonho acordado, assim, né? E aí você... Eu acho que te traz mais gratidão pela vida. Te dá mais paciência, mais amor com as pessoas, mais entendimento, né? Mais pé no chão. Eu, pelo menos, vi tudo isso, sabe? E você não tinha medo? Eu tinha um pouco de medo antes de tomar, assim. Mas o cara me deixou bem tranquilo, tal. E a dose é bem pequenininha, né? Uma dose, um negócio ruim pra caramba, né? Ruim. Ruim pra caramba. Deu uma frutinha depois pra tirar o gosto. Você toma um negócio, pega umas frutinhas. E aí eu fiquei sentado, né? Você pode deitar ou ficar... Eu fiquei sentado e aí, cara... Eles falam que é a miração, né? Aí você... Cara, é muito forte o negócio. É um sonho acordado, né? É. É. Mas a segunda pra mim foi bad trip, cara. A segunda dose. Eu fiquei... Mas é bom, vai ver que você precisava entrar em contato com isso. Com a sombra, né? Que falam. É. Entrar em contato com as suas sombras. Mas o que é legal é que é expansão de consciência e não alteração de consciência. Isso que é importante dizer. Você não deixa de ser você. Então, tipo, acaba o efeito, isso tá normal. Pega o seu carro e vem embora. Não, mas mesmo quando tá lá. Tipo, igual o álcool. O álcool... Você vira um demônio, né? Todo zoado, um monstro. E pra você estar lá, você precisa de 10 horas. É. Aí eu acho que passou o efeito, você... É, e em nenhum momento você deixa de ser você também. Você tá consciente que você tá vendo... Por exemplo, eu vi uma coluna aqui. Era como se eu visse à frente dela e a todos os lados dela. Não se foi explicar. Caraca. Você via todo o 3D. Você era muito louco. Teve uma hora que eu tava conhecendo o e-mail e mais três eu. Assim, é muito... Olha que lindo. Trocando uma ideia muito rápido, assim, cara. É legal, né? Porque te dá umas organizadas e você também vê a real importância das coisas em sua volta, né? O que é supérfluo, o que não é. Coisas materiais. Qual a importância daquilo? Faz tempo que você tomou ou não? Não. Coisa de um ano e meio pra cá. Eu acho que é legal também tomar mais velho, não tomar muito novo, porque aí também sua cabeça tá mais... Exato. É quando você não tem mais nada o que fazer, você resolve fazer umas coisas diferentes, Saltar de paraquê. É, e procurar uns caras também. Não vai em qualquer lugar tomar, né? A gente tomou nos lugares dos caras que sabiam o que tava fazendo também, né? Exato, exato. Exato. Você vomitou ou não? Eu não vomitei na hora, só vomitei depois. Vomitei depois. Não, eu vomitei às três da manhã logo, da primeira vez. Eu demorei também. Mas eu queria vomitar. Eu falava, cara, os caras queriam. Eu vi todo mundo vomitando. Porque eu sei que é a limpeza, né? Você joga pra fora... Porque eu não gosto de vomitar. A sensação de vomitar é ruim, cara. Ah, ninguém gosta, né? É estranho. Eu acho que isso foi ruim, eu ficar segurando de não vomitar. Eu só vomitei quando cheguei em casa muito tempo depois. Aí eu fiquei bem pra caramba. É, cara, você tem que limpar. Você tem que perceber que é uma limpeza.